Oi, eu sou a Mana. Eu sempre gostei muito de fotografia e o primeiro curso que eu fiz foi aqui no Centro Europeu em 2010. Primeiramente, a minha ideia era fazer foto documental e de natureza e aqui eu vi um pouco de cada área, muito legal porque dá uma pincelada em um pouco de tudo e eu vi que tinha muita coisa para fazer na área de fotografia. Eu sempre fui muito dedicada, então eu tive muito apoio dos professores aqui. Quando eu saí do curso do Centro Europeu, eu tinha uma noção básica de todas as áreas, então eu me aprofundei, comecei a me aprofundar mais em algumas coisas. E, na verdade, me mostrou que os professores, o contato com tudo, me mostrou que eu poderia juntar a foto de pessoas, de ensaios, de eventos com a natureza, com o documental, que é a minha grande paixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.